Deputado do Banco da Sena Erte, Adirito Hugo da Costa, até tem remodelação de tem que acontece do Nibamembro, Governo Síria e Governo Badawal Unê, Tamba Turpúblico Niharé, mas que a Governação aliança a mudança para o progresso lá quase tiram ruona, mas bem desenvolvimento lá IHA. Tamba nem Adirito Hugo Russo, Governo Bela apresenta a proposta de orçamento na política de remodelação. Hamutuk Oututirmalo, Unê Bela concretiza o mandato a empenham, não realiza compromisso eleitoral para eleitores Sira. Há nessa eletricidade, vemos no estrada. Adirito Hugo a tolcestão níveis jornalistas Sira e o Parlamento Nacional, segunda semana nem. Depende do Primeiro-Ministro, depende da aliança, liderança, a tarefa onde se reformula a estrutura que apresentou o orçamento ou a hora ruona da lida. O que é o senador tem? Eu sou a Arre Chamber, a deputada , a sociedade nacional, o Compromissional a um Compromissio Eleitoral ... O Estado não é? Não é? Não é? Não é? O mandato do 8º governo, com cinco anos até 2023, concretiza. Concretiza o mandato e realiza compromisso eleitoral. Então, a autoridade da agilha do povo, restos, a liuha se 20% onde vê que a população se dá o que tem energia e eletricidade, estrada será suco, posto administrativo, município será ongoing, não é? Não é? O parado é o governo atual. O atual andamento vai ser neutro. Quando o país depende do orçamento do Estado no União, o governo tem que ser mais criativo para o orçamento do povo, no desenvolvimento econômico, crescimento econômico, o campo de trabalho é 60 mil, tem que concretizar o processo de pronuncio. O governo tem que ser mais criativo. 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 definir o ministro, o ministro será encargado da linha do ministro. O ministro não vai ser mais criativo. A implementação é o contrário. O ministro não vai ser o ministro, a execução é tão falha do que o ministro não vai ser mais criativo. O ministro não vai ser mais criativo. O governo consegue reduzir o ONU. O governo consegue reduzir o ONU. O governo consegue reduzir o ONU. O primeiro-ministro, o Tauru Matangrua, que decide retirar a proposta do orçamento do Fere e o Parlamento Nacional. O ONU apresenta ricas para o Parlamento Nacional. E a lorunça no recinto ao Fulano dezembro, o ONU, Maibila consegue. O oração se altera o livro, o orçamento do Senabe apresenta da Rulucnian. Tamba noite, a informação no Benjamén. O oitavo governo constitucional se apresenta ricas proposta. O Zetínangrua, o Ruanulune. E a lorunça no recinto ao Fulano. Fátima Pereira, o Lugaiu, Diamén.